Alguns dias surgiu uma preocupação sobre a educação infantil e também o ensino fundamental aqui das crianças do município de Rolim de Moura, matrícula e rematrícula. Viemos até a Secretaria de Educação para ver se a situação está sendo resolvida. Estamos aqui com o Lira Becker, que é a assessora da secretária. O Lira, fala pra gente como é que estava aquela situação dos pais que estavam preocupados, sem saber pra onde é que as crianças iam e como é que a secretaria está reorganizando essa situação? Os alunos do primeiro e segundo ano, lá da escola, que estavam na escola Balão Mágico, continuam na escola Balão Mágico. Quem está saindo do pré-2 para o primeiro ano, continua lá e quem era do segundo ano, do primeiro ano indo para o segundo, também continua lá. Nós temos um quantitativo também de vagas, inclusive uma lista que está na escola Balão Mágico, está também na escola Valdeci Sgarbe, de alunos que podem ir para a escola Maria Lira, que é uma escola do Estado. E essa escola já concedeu algumas vagas para esses alunos e essa lista já está lá. Essa quantitativa dá pouco mais de 600 alunos. Para fazer toda essa organização, esses alunos agora já têm onde estudar. Hoje, nós ainda precisamos resolver a situação apenas de alunos do pré-2, que são os alunos que estão saindo da escola Menino Jesus. A assessora explica como os pais podem fazer se ainda não realizaram as matrículas e rematrículas de seus filhos e chama atenção para a preocupação quanto à responsabilidade. Procurem a escola onde o seu filho estudou no ano de 2019 e façam a rematrícula, porque infelizmente temos muitos pais. E isso, Marcelino, a gente precisa dizer que é uma irresponsabilidade da família. Nós temos muitos pais que não fizeram a rematrícula e a escola já informou qual era a data, terminou o ano letivo, já é a rematrícula. Então, quem não fez a rematrícula, procure a escola do seu filho. As matrículas novas desses alunos que eu falei, do Balão Mágico, elas serão do dia 8 a 10. Então, de 8 a 10 acontecerão matrículas novas nas escolas, apenas matrículas novas. E as rematrículas, quem não fez é porque não atendeu a data que a escola já havia estipulado. Aquele link lá, ele já está desativado. Ele funcionou até o dia 13 de dezembro que estava no edital. Era até a data do dia 13 de dezembro. Aquela inscrição, ela é para banco de dados. Ela não é garantia, e isso estava no edital, na instrução normativa. Aquilo não é uma garantia de vaga. Não é garantia de vaga e muito menos matrícula em escola nenhuma.